Música Deputada enfermeira Rejane pede apoio de mulheres com deficiência para sensibilizar a Comissão de Constituição e Justiça a dar celeridade na tramitação do projeto de lei que cria a rede estadual da mulher O tema foi debatido durante a audiência pública virtual da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nesta sexta-feira A gente conta com vocês para tirar aqui dessa audiência uma proposição também para a gente colocar o PL 3338 na pauta de urgência para ser votado um PL que já devia ter tramitado dentro da casa mas que está lá parado na primeira comissão que é a CCJ Estatísticas revelam que a cada uma hora um caso de violência contra a pessoa com deficiência acontece no Brasil As mulheres com deficiência são três vezes mais violentadas A informação foi divulgada por Luciana Novaes ex-vereadora do Rio que destacou a necessidade de ter um atendimento especializado nas delegacias Quando a gente chega dentro das delegacias que resistem muitas barreiras arquitetônicas muitas barreiras atitudinais os profissionais muitas vezes não estão capacitados para nos receberem Nós temos diversas denúncias, diversos históricos de mulheres com deficiência que foram até a delegacia e são muitas vezes infantilizadas por aqueles profissionais A única coisa que eu posso pensar é você aumentar esse ciclo de proteção em cima da pessoa com deficiência Especificamente aqueles que não podem se locomover os que não tem como trocar a fala os turdos, os deficientes visuais, os intelectuais e tentar voltar de alguma forma as visitas de assistência social de enfermagem nas casas porque senão a gente não vai a lugar nenhum Nós, mulheres com deficiência nós não pudemos ser protagonistas das nossas histórias A presidente da comissão, deputada enfermeira Regiane falou sobre a importância de dar visibilidade para essas mulheres criando o 3 de dezembro com campanhas educativas Se a gente tiver o dia dentro da LERJ é o dia que a gente pode pautar fazer sessões temáticas dentro da LERJ com todas as legislações que existam relacionadas às pessoas com deficiência Estrela E aí Legenda Adriana Zanotto